Estamos aqui, pai, dentro do aplicativo YouTube, eu quero descobrir o ID do meu canal. É muito simples, galera, você tá no aplicativo, você vai clicar aqui em cima, ó, na parte superior direita, no íconezinho. Chegando aqui, você vai descer e vai procurar essa opção aqui, ó, configurações. Em configurações, você vai descer mais um pouquinho e vai clicar em sobre. Chegando aqui, galera, você clica aqui em ajuda. Ajuda é que você vai digitar, onde tá escrito aqui, ó, pesquisar ajuda, né, você vai clicar. Só em colocar o ID, no caso assim, ó, vai aparecer esse nome aqui, ó, encontrar seus ID de usuário. Beleza? Você vai clicar. Pronto, e aqui o que você vai fazer? Você vai rolar e vai chegar nessa parte aqui, ó, encontrar seu ID de usuário e do canal. Pronto, e aí clica nesse linkzinho azul aqui que tá escrito configurações avançada da conta, ó. Quando você clica, ele vai abrir. No meu caso, pergunta se quer abrir com o YouTube ou o Google Chrome. Tem que abrir com o Google Chrome, galera. Não pode ser no aplicativo, não. Senão, não dá certo. Aí você clica aqui no abrir com o Chrome. De vocês, talvez, já vá direto, não precise isso. E se der problema, não aparecer, você aí bota nos comentários que eu resolvo, beleza? Chegando aqui, muito simples, já deixa o like, né, que eu mereço. E se inscreve no canal pra fortalecer o DPC Turiacho, pai. Tchau, tchau.